Aluminense, aluminense, aline! Pega a boncinha pra cima! Passe na palma da mão, na palma da mão! Quem sabe quando é comigo? Não era pra você se apaixonar, Era só pra gente ficar Eu te falei, eu amei, eu te falei Você sabe que o amor, assim vai falar E a mulher do que quer Deixar de ser Deixar de ser E não vai ser tão fácil assim Você me perda, não, não A conversa que ela tá jogada A brinca com o corpo e o coração E agora vem me perguntar Qual a mesma saída Eu não fiz tudo cura, não, 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 não Deixa o príncipe e cola comigo Chora, me liga Pode ser melhor Pede o corpo Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga Agora, perdoe o amor Pede, por favor Isso é meu dia Pede o corpo Chora, me liga Pede o corpo Pede o corpo Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga Agora, perdoe o amor Pede o corpo Pede o corpo Quem sabe eu vou te procurar Cuidado, cuidado, toca aí E pede o corpo Se você tem, eu vou teAc brocheta Obrigado.